Eu converso já com o Paulo Alceu, Paulo Alceu, boa noite, que ventania, né, ainda mais a gente que mora, mora não, que a gente trabalha, né, aqui na TV, no morro. Praticamente mora. É, praticamente mora, trabalhando aqui, mas aquele barulhão aqui, né, na TV. É, realmente, realmente show ventania, né, porque eu já tô cansado de trocar telha lá em casa. É, tem que cuidar, é verdade. Olha só, agora eu falo com o Paulo sobre a comunidade econômica pelo mundo. Eu quero saber se você acredita que o Brasil, nesse sentido, é mais valorizado realmente, Paulo, lá fora do que aqui dentro, no próprio país. Antes de mais nada, boa noite, Uriane. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham e realmente é mais valorizado lá fora. A gente tem uma mania de desvalorizar o que é nosso. A gente tem uma mania de virar as costas para o que é nosso. A gente disse que a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa, é mais ou menos por aí, Paulo. Lamentavelmente, e o Brasil tem seus valores. O maior culpado, por exemplo, pelas mortes, pelas mortes que lamentavelmente estão ocorrendo, é o vírus. É o Covid-19. Mas existem interesses maiores que apontam para o presidente Bolsonaro. Tudo bem. Enquanto isso, esquecem que o STF terá que se explicar mais cedo ou mais tarde sobre a decisão de afastar o governo federal do combate ao novo coronavírus e delegar tudo aos governadores e prefeitos, delegar essa responsabilidade. Se antes a acusação era de que o presidente não passava de um negativista por defender o meio termo entre saúde e economia, hoje voltam as baterias de novo contra o presidente, mais uma vez agora por conta exatamente da economia, devido aos preços altos atingindo o bolso fragilizado do brasileiro. Economia, vocês lembram, era pecado mortal falar tempos atrás, mas basta ser Bolsonaro para sempre ser culpado. Apesar disso, o Brasil ditatorial, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, aquele, só um parênteses, aquele que defende um funcionário para cuidar do caimento da toga e puxar a cadeira para sentar, eu vou falar sobre isso amanhã. O Brasil foi convidado por ter uma das menores quedas do PIB pela organização dos países desenvolvidos. Isso para coordenar o grupo de recuperação econômica. Para impedir um colapso na economia mundial, o Brasil vai mostrar o que fez e está fazendo. A elite dos países mais ricos quer ouvir o Brasil, que certamente estará enfrentando dificuldades nos próximos anos, como todo mundo, mas no caminho da recuperação mais promissora e rápida. Isso para desespero das elites golpistas e esquerdistas. É muito comum aqui dentro desacreditar do país, diferente do que os olhos lá de fora nos veem e nos respeitam. Os que nos contestam facilmente, dá para localizar seus interesses e dá para entender exatamente o que eles estão pretendendo.